Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Todo mundo sonha em ter um casamento feliz, uma família com harmonia e todos os filhos com o maior sucesso do mundo Mas por que a gente não consegue realizar todos esses sonhos? Vamos saber agora no TPM Vamos lá Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o sexólogo, o Dr. Fernando Freitas e nós vamos falar a respeito da busca pelo sucesso essa obsessão que virou, porque todo mundo tem que ter sucesso tem que ter família perfeita, filho perfeito tudo tem que ser perfeito e muito amor, né? não, tem que ser rico também e rico também Dr. Primeiro, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, né? É um prazer voltar aqui com vocês e vamos ver o que eu posso fazer por vocês e pelos clientes pelos clientes, não pelos telespectadores pelos telespectadores que estão nos vendo que não deixam de ser cliente também É verdade, é verdade É verdade Coniciado com os clientes Fernando, mas antes da gente começar o nosso bate-papo vamos saber qual é a fórmula, o que vocês acham aí sobre um casamento feliz como é que vocês fazem pra isso, todos esses sonhos acontecerem? Bom, eu acho que assim, ouvindo um outro, né? Sendo amigo O importante é ter bastante paciência, saber compreender o cônjuge Ter paciência pra manter um casamento, acho que precisa disso, né? Eu acredito que a compreensão do que o outro precisa, do que o outro sente vai ser o elemento principal aí pra manutenção do bom casamento O meu já dura quase 40 Tem que ter paciência mesmo, porque se der força É verdade Mas brincadeiras à parte, doutor Qual é a diferença? Como a gente observar? Uma família sadia e uma família doentia? É muito simples Isso aí tá escrito no Ixing há 5 mil anos atrás, no exagrama 37, tá assim Numa família onde pai é pai, marido é marido, esposa é esposa, filha é filha, assim por diante Essa é uma família saudável Agora, se numa família, filha é esposa, marido é irmão, esposa é filha e assim por diante Essa é uma família caótica Há uma falta de hierarquia, pelo que eu entendi, ou de divisão de funções Essas coisas precisam estar bem pré-estabelecidas e tem que ter um líder Você falou duas coisas importantes Primeiro, função Todas as funções precisam ser executadas E a hierarquia precisa existir Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Quem manda nas casas são os filhos, deveriam ser os pais Existe uma hierarquia, são coisas básicas, por exemplo, num casal O casal, marido e mulher, eles são prioridade, a função é prioridade do que pai e mãe Por quê? Pai e mãe é temporário Os filhos crescem e vão embora Se não investem na relação marido e mulher, a hora que os filhos forem embora Um olha pra cara do outro e não sabe mais quem é quem e o que faz um com o outro Entendeu? Isso, por exemplo, é uma hierarquia Então a função marido e mulher, as funções são prioritárias em relação às funções pai e mãe Que na nossa cultura parece estar invertido E por isso gera uma série de problemas nos relacionamentos Mas, doutor Fernando, diga uma coisa pra mim Será que isso daí que a gente está falando Anteriormente existia bem definidas essas funções Mas, mesmo assim, no final das contas, a gente não via uma união realmente saudável A mãe era mãe, ficava dentro de casa, o pai era o provedor Os filhos cresciam, iam Mas era um falso, vamos dizer, relacionamento bom Hoje, como é que fica com esse estresse de vida moderno? Mulher trabalha, o homem trabalha De repente, o homem perde o emprego, fica dentro de casa lavando, trocando fralda A mulher que mantém Não pira muito, não? A família, hoje em dia, é muito diferente do que foi a família dos nossos pais e dos nossos avós A cada época, a família precisa se moldar na realidade daquele tempo Hoje, quase não se concebe mais a possibilidade de uma mulher não trabalhar Até o casal, então tem o marido e a mulher que estão trabalhando Existe uma coisa que é o amor materno e amor paterno Sim São duas coisas diferentes Então, quando fala mãe, não é só o fato de pôr o rótulo mãe e aí eu sou mãe Não, existe uma coisa que chama função materna, amor materno Amor materno faz esse movimento, traz Amor paterno faz esse movimento, leva E eu preciso ter o equilíbrio desse amor da mãe que faz isso com o amor do pai que faz isso Se eu tiver excesso disso, eu tenho dificuldade de ir para a vida, montar relacionamentos, de desligar da família de origem Então eu preciso ter esse amor paterno O amor paterno, ele tem uma função de distância Amor materno tem uma função da presença Isso precisa estar em equilíbrio Isso independe de época, isso independe de cultura Porque nós precisamos ter as duas polaridades em equilíbrio dentro de nós Quem faz essa função da distância é mais o homem, função pai Quem faz mais esse movimento é a função mãe Só que eu, como homem, como filho, eu recebi do meu pai e da minha mãe Eu recebi isso da minha mãe e recebi isso do meu pai Se eu precisar, eu sei fazer isso com o meu filho Mas a minha função mais fácil como homem para fazer, é fazer este movimento Eu quero que você me explique melhor isso daí, esses movimentos Não é camaçutra não, viu gente? Agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma O que mais combina com o verão? Fisioforma, é claro Na Fisioforma você faz tratamentos personalizados Para acabar com a gordura localizada Com a celulite Ainda pode fazer depilação progressiva definitiva E ficar livre dos pelos de vez As profissionais são altamente capacitadas E os aparelhos da mais alta tecnologia Agora tem novidade também Na clínica de Ribeirão Preto Você pode fazer o seu bronzeamento Um sistema exclusivo da Fisioforma Que vale a pena você conferir, viu? Não é aquela câmara de raios UV Também não é aquele bronze a jato É uma novidade aprovada pela Anvisa Que você pode fazer com total segurança Vai ficar com uma cor linda, linda, linda Bom, já sabe, né? Para ficar linda nesse verão E em todas as estações do ano Faça o seu tratamento na Fisioforma É muito bom o tratamento aqui da Fisioforma As profissionais são muito simpáticas Eu adorei, adoro o Niki Todas me tratam muito bem Sempre sorrindo Muito legal Você viu só? Basta agendar uma consulta E você vai conhecer o que há de melhor Para a sua beleza E do namoradão também Nosso comercial e voltamos já já Chegou na Fisioforma Uma novidade para depilação progressiva definitiva Que é a luz pulsada SQ Alta tecnologia para você ficar livre dos pelos Que tanto incomodam Agora, se o seu problema é gordura localizada Celulite ou flacidez Tem também um aparelho top de linha Que trata esses três problemas ao mesmo tempo É, associa aí laser, radiofrequência e vácuo Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo São os resultados Eu tô amando, vou continuar mantendo por um bom tempo Porque tá dando resultado